Boa noite, boa noite ao Ivo, boa noite a todos que estão ligados no blog do Sr. Saboia. É verdade, Ivo, após o treinamento hoje, né, do Guarani, eu tentei entrevistá-lo, o Maciel. Quem é esse Maciel? Quem é? Ele é atacante, é o vice-artilheiro do Campeonato Cearense. Não é o presidente da associação não, né? Não, e aí ele disse assim, eu nem entrevista, eu gosto, entendeu? Eu nem entrevista, eu gosto. Ele bateu no seu gravador, foi com a mão? Foi assim, aí nem entrevista eu gosto, nem de Sobral eu gosto, eu odeio Sobral. Aí sai o Zombone achando graça, né? Entendeu? Eu fiquei olhando pra ele, eu fui, participei o técnico, a ajuda do Santos, né, falei com ele, aí o técnico, disse, né, eu vou conversar com ele. Só que o Maciel, não lembro que ele, lá no horizonte, jogava bola, ele era banco, entendeu? Ele era banco lá no horizonte, entendeu? O Guarani levantou ele e hoje ele é o vice-artilheiro, né, por causa do Guarani. Se não fosse isso, ele tava lá mofando por lá, porque não joga nada pra mim. Tá fazendo um gol, não sei como, uma sorte. E é bom que ele respeita a imprensa, trate a imprensa bem. Ele não tratou a imprensa bem, só disse que odiava Sobral, tinha pavor de Sobral. Mas ele falou assim na frente de muita gente. E todo mundo ficou lá, assim, ah, pô, como é que o cara fala isso contigo, tu trata aqui os jogadores bem, como é que ele fala isso, pô? E podia o técnico do Santos dar uma oportunidade ao Olivão do Filho, entendeu? O cara que não bebe no fundo. E, inclusive, eu tenho informação não, que é verdadeiro, verdadeira essa informação, que o Marcial ainda teve na balada, ele mais cinco jogadores. Ele, inclusive, era um dos que estava. Como é que esse time pode ir pra frente desse jeito? Ontem, a informação que você tem é que eles... Hoje eu tive informações que ele tava na balada. Hoje ou ontem? Hoje, hoje, no treinamento, depois que terminou o coletivo que eu fui entrevistar, aí um bagulho sondou no meu ouvido, sabe? Diz assim, ó, ele tava na balada lá. Como é que o time desse pode ir pra frente? Pois não é, rapaz. Se o Marcial fosse... O Marcial é o nome dele, né? É, o Marcial. Vem do Horizonte, ninguém nem sabia querer ir lá. Ninguém sabia nem se ele jogava a bola. Repita aí o que foi que esse Marcial disse, Guilherme. Olha, eu peguei o celular pra... O celular não. O gravador pra entrevistar ele, ele disse assim, nem de entrevista eu gosto. Eu odeio o Sobral, tem um pavô essa cidade, ó. E não concedeu a entrevista. Não concedeu se ele tem algum problema aí. E ele recebeu proposta, né, de algum time aí. E já quer, talvez, sair, não tá gostando mais de Sobral. O Onze Brasileiro tá doido por um atacante, o Onze Brasileiro. O Onze Brasileiro não. O menino, o São Paulo do... Pau d'Arco. Do Pau d'Arco não. O governador dele aqui tá completando terá mil gols. O do Coité. O do Coité, tá doido por um atacante. Sim, na sua avaliação, quem joga melhor? O Coité ou esse Marcial? Coité, rapaz, tem nem comparação. Tem não, né? Tem nada. Tá bom, né? A diretoria veio sair, saber quem é a peça. Bota esse cara pra ir embora, rapaz. Não quer, tá botando boneco. Quer dizer que o Coitézinho vai se acertando e joga melhor que esse Marcial? Deve eu ver, sem nem comparação. Pois valeu, Guilherme. Tá bom, irmão. Valeu.